Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Joana e hoje eu vim mostrar para vocês essa fofurinha. No vídeo passado eu mostrei essa orquídea aqui no canal, que ela estava com os botõezinhos prestes a abrir. E agora com as florzinhas todas abertas, eu vim aqui mostrar para vocês. Gente, olha que orquídea linda! Essa é a Falianops montrex, com essa belíssima floração. Gente, olha que vermelho lindo! Muito linda, gente, essa orquídea. Pena que ela deu só duas florzinhas. Gente, quando eu mostrei para vocês, ela estava com três botões. Só que um abortou e abriu só essas duas florzinhas. Gente, mas olha que linda! Para quem me perguntou no outro vídeo o que tinha dentro desses peãozinhos, Dentro desses peãozinhos eu coloco o adubo asmocote e eu faço a troca desse adubo a cada cinco meses. E também eu faço a aplicação nessas falianopes de manutenção e floração uma vez por semana. E para ter essas lindas raízes, pessoal, também é aplicado uma vez por semana o vitagode. E esse vitagode eu aplico em todas as minhas orquídeas. E olha que enraizamento lindo! Quando eu mostrei para vocês no outro vídeo, essa raizinha estava bifocando. E olha o tamanho que ela já está! Bastante raízes, gente! Olha isso na parede! Estão se desenvolvendo bastante, gente! Olha quantas raízes que estão aqui na borda do vazio! Olha! Tem uma saindo aqui para fora! E esse resultado, pessoal, aqui de raízes é o vitagode, viu? As minhas orquídeas aqui, eu não fico sem o vitagode. Olha só! Depois que eu mostrei para vocês, já tem até uma florzinha nova saindo ali, gente! Olha que bonitinha! E essa aqui é aquela amarelinha, gente! Abriu também, olha que linda! Essa rosinha, gente, amarela, ela é perfumada! Tem um perfuminho bem gostoso, gente! Olha que linda! Só que essa aqui deu só essa florzinha mesmo, gente! Mas está maravilhosa! E eu acho lindo, gente, esse amarelo! Uma perfeição, gente! Olha que labelo mais lindo! Então, como eu já falei, pessoal, aqui elas se adaptaram super bem aqui, ó! Nesses vasinhos de pet com argila expandida e pedras brita! Aqui eu tenho a outra do lado, gente, ó! Com bastante raízes! Está muito linda também essa falianópolis! Olha o tamanho, gente, daquela raiz! Deixa eu levantar aqui para vocês verem! Olha que enorme, gente! Bem grossa, gente, essa raiz! Olha isso! Que linda! Essa falianópolis, ela tem as raízes bem grossas, muito linda! Aqui do lado eu tenho a serve red! A gente fez o plantio, gente, aqui no canal e olha que flor linda! Essa é uma falianópolis espécies e olha lá, gente! Vindo mais uma artezinha floral! Daqui a uns dias temos mais floração dessa menina linda! E aqui do lado também eu tenho aquela lá que eu mostrei para vocês, gente, olha! Que lindinha, pessoal, essa orquídea! Olha o tamanho dessa raiz! Então, esse enraizamento aqui, pessoal, é tudo resultado do vitagode que eu coloco nessas falianópolis, gente, olha! Muito linda, tem outra aqui, olha! Que fofura, gente! Então, elas gostam bastante, tá, pessoal, do vitagode e ajuda bastante, gente, no vegetal! É, nesse momento aqui, minha área tem sol, mas o sol, ó! Vem só até aqui e para, gente, olha! Agora vai entrar o verão e aí elas pegam, é... Esse pouquinho de sol, gente, ó! Mas é muito pouquinho! Então, esse painel aqui fica embaixo do beral aqui na área, essas falianópolis não pegam sol! Só esse pouquinho mesmo que pega aqui nessa parte de baixo e nem pega em todas as falianópolis! E é o solzinho das 16 horas também não prejudica as orquídeas! Mas essa floração, gente, olha que linda! É um vermelho muito lindo! E agora aqui com a chegadinha dessa restinha do sol, gente, olha como que ficou lindo! É um encanto, gente, essa orquídea! Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!